Tudo certo, né? Graças a Deus. Todo mundo já vazou? Já. Que coisa é essa agora? Virou moda? Vazar? Assim? Rapidão? Rapidão. Só podcast agora. É. Não, eu tô aqui. Eu vou gravar podcast. Eu vou achar. Ah, sim, sim. Como é? A energia que não vai chorar? A energia que não vai chorar? Nossa. É o... Como a energia que não vai chorar? Olha o Palabela. Já ficava a mesma que esquentar essa coisa. A cachorro. É. Passei pano, né? Galera. É. Mas eu sabia. Tem que ser... Tem que ser... Eu sabia. Eu sabia. Que eu ia... Todo mundo falando aqui. Falando que tinha cena clara. É. Cala a boca, Fernanda. Pode passar por um filho também. Tô esprezando. Porque eu tô passando. Não podia falar, né? Entendeu? Entendeu? Eu achei ótimo. Não sei se você fica mal com isso. Não, nem um pouco. Eu não podia fazer nada. Exatamente. Não, nem um pouco mais coisa. Vai pra frente só. Meu áudio tá vazio. Eu tô com áudio. Eu tô com áudio. Eu tô com áudio. Eu tô contado. Tá vazio o áudio. Tá? Tá vazio. Que eu ia ter passado. Tá vazio. Tá vazio. Tá vazio. Obrigado.